E pra você não esquecer É mais um do alívio Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Meu amor, então com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta, tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum pertença e seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta, tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertença e seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta, tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertença e seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com você Eu, 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 eu que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interro Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista Seu covarde, seu louco Agora eu quero falar com você Sou eu que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interro Seu narcisista, seu covarde Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Oi, balde! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou ligou pra ti Vem, seu bom! Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no mal Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor e compatível Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou vagaça No céu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteira forçada Cris no beat, máquina de hit, vai Pra você não esquecer, é o Cris no beat, o LP Pra você não esquecer, é o Cris no beat, o LP Baixo o chapéu e pego isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, que meu pai é fazendeiro No piseiro, no rodeio, vem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro O Juá Fitei vai ser dentro da minha dó de rama Depois que prova uma vez, é que elas viam fã O Juá Fitei vai ser dentro da minha dó de rama Depois que prova uma vez, é que elas viam fã Tcha-ta-ta, ta-ta-ta, várias cavalgadas, cavalgadas que ela dá Tcha-ta-ta, ta-ta-ta, várias cavalgadas, cavalgadas que ela dá Abaixo o chapéu e pego o isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, o que meu pai é fazendo No piseiro, no rodeio, bem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Hoje o AFT vai ser dentro da minha Dodge Ram Tempos que provam a vez, é que elas viram fã Hoje o AFT vai ser dentro da minha Dodge Ram Tempos que provam a vez, é que elas viram fã Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem está se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ter um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Cadê a foto de vocês Cadê a foto de vocês Com a legenda de textão Cadê o nome dele Na sua build do lado De um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Eu larguei dela por causa dessas Sobe na pica, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava Tá um palmo e meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Eu larguei dela por causa dessas Que sobe na pica, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava Tá um palmo e meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca É gostosa da festa E usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Oh 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 Com pirulito vermelho na boca A mais gostosa da festa Que usa Coca-Cola E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua Coração ingênua é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas gosto de outra Amiga, muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar Vou perdoar sim, viu? Deus, o livro é bom Acontecer isso comigo Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair não me conta não Pelo amor de Deus Você nunca te sabe Pelo amor de Deus Se me trair eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o que? Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu metendo louco Só a boca na garrafa Minha boca no gobo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo E tá botando só um mês e pouco Usando repertório de cantada pra Investindo valendo pra arrancar uma risada Faça-me ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que ver Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser baixinho Se no sofrimento eu entendo louco A boca na garrafa, minha boca no pouco Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá botando só um mês e pouco Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos montam Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão, quica no chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos montam Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Boia, boia, fora! Palhaça é minha maior Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Ana de Vendor Não, a princesa, gente Movimentando a mola da Movimentando a mola da wartia Ué, uma carga Só um filme preto esconde usa março Nosso couro branco na estrada de terra A botona Vai pulando Eu to gostando Dela galopando Eu to gostando Então vai Ela disse que quer proven rzeczywiście Meu Meu Feito Regina El Tubarão De chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Seu filme preto esconde os amassos Desse couro branco na estrada de terra A boltona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Vai, então vai Ela disse que quer provar meu mel Gente, chinela é pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Ela pirou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve em negócio Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio A conta fica cara e vai jogar na cara E é quando separa, descobre que nada era nosso O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor não é tudo E a gente foi indo de amante pra amigo, colchão ficou inútil E um terceiro foi um cara aí que a minha família arranjou Mas também não vingou, nem o meu pai acertou O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir do oposto Onde você deixou seu cabelo Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rapidinho e fala Deus Que sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E aqui é isso Escolha, papai E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Deus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto E o que? Louco, louco, louco Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Palhaço Palhaço Decepção em cima de decepção Ei dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói Mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer Correr é burrice E no dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente, dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Cê fez o trabalho direitinho, hein? Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós-rabe Que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a baradeira de Felipe, bebê Chama na pressão E se sentiu Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem foco e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós-rabe Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Chama Chama Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda viria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra maga, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo Rindo Mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um isque puro Vem, vem, vem Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo E meu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um isque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Vem, vem Me bloqueia Me odeia Me odeia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Tá mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela Assi esse trenzão De bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom Ia dar bom Ia dar bom Assi esse trenzão De bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom Ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Amor tendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração E pra acabar com tudo, juntou É o LP e o Guilherme Benotto Ela saiu de casa descalço pra mãe não acordar E eu na esquina pisquei o farol com a caminhoneta desligada O som bem baixo, depois da pracinha nós põe pra adorar Te dou opção de motel, mas sei que é ir pra roça Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a roseta é seta E depois da porteira Mão graça na nuca, a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai luca Rai luca E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai luca Rai luca É Lua Pereira e Guilherme Benuto Estourando os falantes das cabine bruta Rek, reek, 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 reek Lua Pereira Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a roseta é seta E depois da porteira Mão graça na nuca, a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai luca Rai luca E os gado de testemunha Rai luca E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai luca Rai luca Aia e o pau. O pau torando dentro da namão Não vendo essa rai luca mais nunca Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Ver se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Do fundo sempre fomos bons amantes Do fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Tanto amor guardado Tanto tempo Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Por conta de outra pessoa Eu imaginei Eu imaginei Eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo novo Obrigada, gente Obrigada, obrigada mesmo Senta aí Responde o que eu te perguntar Não minta Quais são suas intenções Com a minha filha Onde você quer chegar Com a minha menina Ai, ai Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar Pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu gaguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando o meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem-vindo aqui E nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia você vai me entender Um dia você vai ser Mal Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar E pra conquistar E pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu gaguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando o meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem-vindo aqui E nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia você vai me entender Um dia você vai ser Pai Um dia você vai ser Pai Te amo, Pipi Angelino Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um Do love bandido Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pás Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a banheira, é Felipe, bebê Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem fogo e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pás Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chegou, bebê Chama Chama Jouto! Eu, ele, quei a boiadeira, o Cris no dente Vá! Chama, DJ! O que foi que falou? Que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacaré do é do peito, é do pé Por eslocado, proporcionando o que elas querem Ajeita a menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosso Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapelão Bota o chapéu na cabeça, boto, bota a bota em mim Bota o chapéu na cabeça, boto, bota a bota em mim Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho Divagiarim Galopando gostosinho Divagiarim Divagiarim, Loma Pereira Bota o chapéu na cabeça, bota a bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota a bota e bota nela Ela se amarra e mudar no peão sem cela Ela se amarra e mudar no peão sem cela Quem foi que falou que as malocas não senta nos boiadeu Aqui jacaré do é do peito, é do pé Os loucados proporcionando o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosso Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntamos a Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça, bota o bota a bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota o bota a bota em mim Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho Divagiarim Galopando gostosinho Divagiarim, Loma Pereira Bota o chapéu na cabeça, bota a bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota a bota e bota nela Ela se amar e montar no pião sem cela Ela se amar e montar no pião sem cela Sábado meia-noite ainda não chegou Notificação dele, será que o álcool ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Cris, é aquele ditado Se você não sabe amar, me devolve pros rolê Carrapa, fumaça, balada lotada Ressaca nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava, você chega do nada Tesoura meu zolo Só pra me amarrar, me amarei E você continua voando Eu namorei E você segue me desamorando Acelerei! Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pros rolê Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pros rolê Eu namorei E você segue me desamorando Eu namorei E você segue me desamorando Se você não sabe amar Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pros rolê E você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pros rolê Me devolve pros rolê Bobonzinho Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Se a boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós a paixão sobe Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada a nós a paixão sobe Ana Castelo! Toma! Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada a nós a paixão sobe Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada a nós a paixão sobe Vem! 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 Sexta-feira Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo, papá Essa é a próxima cabeça, viu Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo vocês e fico tonto Lembro de nada, nem do que? Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico E eu sexta-feira de novo Me alcança que esse é sucesso